O cosmopolitismo vê-se até na publicação de polémicas internacionais, nas referências até ao Kelly, a um conjunto de publicações, mas vê-se também nas questões gráficas, porque é uma linguagem da época bastante viva, mas também internacional. No fundo, quer a letra, quer a forma, foram ambas cosmopolitas nesse sentido. Sim, era essa uma preocupação minha, da Helena de início, muito, e que partilhámos de início com o Carlos Ferreiro, que falaste há pecado no Ampaçã, no ETC, esteve ligado ao ETC e à feitura gráfica do ETC, e também do Joaquim, que eu falei há pecado. Nessa altura havia, de certo modo, um experimentalismo que eu e a Helena refletíamos na paginação, e encomendávamos uns bonecos para a capa e para o interior, sobretudo ao Carlos. Havia uma preocupação a esse nível de uma ruptura com aquilo que era representado, por exemplo, pela Sierra Nova. O tempo e o modo nasce muito contra a Sierra Nova e mantém-se muito contra a Sierra, contra, enfim, a oposição ideológica e estética em relação aos valores da Sierra Nova. Os valores do neorrealismo, os valores do realismo socialista, e isso reflete-se desde os primeiros números do tempo e o modo, mesmo na primeira fase e depois na segunda fase, em que eu sou o chefe da redação e a Helena Vaz da Silva a secretária da redação. Isso reflete-se logo desde o primeiro número da nova série, não é? A paginação é feita com inspirações que tu disseste, inspirações que não eram propriamente as portuguesas da época, e é feita no essencial nessa época por mim e pela Helena. Depois, a Helena associa à paginação o António Mendes de Oliveira, que foi um pintor que, entretanto, morreu e que teve uma certa presença. Mas a grande viragem na paginação é feita a partir do número 76 da nova série, quando, ou talvez do anterior já, do 75, quando o Rui Vital é o grafista e é o homem que é o responsável pelas sucessivas páginas, pelas sucessivas capas e paginação do tempo e o modo. Claro que tudo isto, a partir de certa altura, passa por uma ausência completa de identificação dos autores, e é pena, porque nada disso se reflete nas fichas onde os nomes dos autores são, a partir de certa altura, apagados e, por maioria de razão ou não, os dos grafistas.